E bora fazer o seu cadastro no ChatGPT então Você vai abrir o Google, seja no seu computador ou no seu celular E vai digitar aqui na barra de pesquisa ChatGPT, certo? A primeira opção aqui ó, já vai ser o ChatGPT Você clica aqui, então openai.com né Você clicando aqui, ele vai abrir essa tela aqui pra você, beleza? Você vai clicar aqui em Try ChatGPT E pronto ó, a gente já tá aqui na tela inicial da ferramenta Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Sign Up, nesse botãozinho verde aqui Clicou aqui, ele vai te redirecionar pra essa telinha aqui Eu sugiro fortemente que você faça o seu cadastro aqui com uma conta do Google Hoje em dia todo mundo tem um Gmail Então o que você vai fazer? Você só vai clicar aqui em Continue with Google, certo? Clicou aqui, ele vai pedir pra você selecionar um e-mail Você vai selecionar o seu e-mail do Google aí Dá um clique, então ele vai pedir a senha aqui do e-mail provavelmente Então nessa telinha aqui, ele vai pedir pra você digitar o seu nome First Name Pra facilitar, você pode clicar com o botão direito aqui na tela E traduzir para o português Então ele vai traduzir aqui pro português pra ficar mais fácil aí pra vocês Então eu falo mais sobre você Eu vou digitar aqui meu nome, você vai digitar aí seu nome Vai clicar em Continuar E aqui ele vai pedir um telefone, certo? Então você vai digitar o seu telefone aí com o DDD Então você digita aí seu telefone, certo? E clica aqui em Enviar Código Ele vai enviar um código pro seu celular Aí você vai digitar o código aqui Ele vai redirecionar aqui E pronto, ó A gente já criou a nossa conta aqui no ChatGPT A gente já tem acesso a essa ferramenta épica aí E uma dica aí que eu te dou é que você deixe salvo esse link aqui no seu navegador, né? Vem aqui, ó, nessa estrelinha aqui, ó O meu já tá aqui Mas salva aqui, ó E deixa nos favoritos aqui Que ele vai ficar aqui nessa barrinha embaixo, beleza? Aí facilita pra você acessar quando você quiser, beleza? Bora pra próxima aula, então